Então se a gente vem aqui e abre a nossa plataforma aqui, no caso o nosso Profit Pro, eu vou tirar as linhas e nós vamos fazer bem passo a passo, caso você ainda não tenha inserido ou não saiba. Existem duas maneiras, você pode clicar aqui em indicadores, aqui em cima na tela, deixa eu pegar uma cor assim melhor, indicadores aqui na tela, a gente clica aqui e vem em média móvel. Se ela não tiver, a gente pode vir em mais indicadores, podemos colocar média móvel aqui, inserimos ela no gráfico, selecionamos 20 períodos e ela já vai aparecer aqui para a gente. Dois cliques em cima dessa linha, a gente já tem uma boa configuração, eu particularmente utilizo azul um pouquinho mais grossa para que a gente possa ver e claramente a gente já consegue ver aqui essa média funcionando muito bem em alguns pontos aqui para a gente. Primeiro, o mercado próximo dela tende a afastar com um bom movimento. E a gente viu que ao ficar longe da média, ele acaba se aproximando novamente, chega próximo dela e se afasta mais uma vez. Vem aqui e agora, ele começando a embolar nessas regiões, começando a ficar aqui um pouquinho próximo da média, sabendo que ele não costuma andar próximo da média durante muito tempo, a gente tem aqui, possivelmente ou vem para cima ou ele vai sair para baixo, porque a gente já viu isso aqui funcionando anteriormente. Então, se a gente volta mais um dia, a gente consegue ver isso novamente. Abriu longe da média nessas regiões aqui em cima, voltou, se aproximou, caiu. Começou a andar longe, vem para próximo de novo e depois sai da média mais uma vez. Então, se você hoje opera ações, índices, dólar, enfim, em qualquer mercado que você estiver atuando hoje, essa média vai nos auxiliar na tomada de decisão. Então, se eu pego, por exemplo, aqui agora e coloco, até mesmo num gráfico, ela vai servir tanto para swing trade quanto para day trade, independente de qual seja o seu hoje perfil operacional, ela também vai ter esta validade. Então, quando a gente pega aqui, vamos de novo, e vamos a esse exemplo, sobe, vem para longe, aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta. Então, bons momentos para a gente pensar aqui em tomadas de decisões, por exemplo, na ponta compradora, eu estou querendo comprar uma ação, eu estou pensando em executar uma compra dessa ação, um bom momento para a gente pensar nisso em duas situações. A primeira, o preço, vamos colocar a média sempre de azul aqui para que a gente não fale, ou o preço próximo dessa média de 20 períodos, já tendo passado para cima dela, ou uma outra situação que também seria interessante para a gente pensar em compra, é o preço bem afastado da média de 20 períodos, a gente sabe que tem a probabilidade muito grande de voltar a puxar para próximo dela novamente. E também temos aqui a nossa média de 200 períodos, a gente até brinca, a gente costuma falar muito, que são duas, 20 é a mãe e 200 é a avó, no mercado aqui é onde a avó acaba sendo mais poderosa, ela tem um poder maior ali, também tem a mesma funcionalidade do que a média de 20 períodos, que é o que? Usar aqui no mercado como tanto suporte quanto resistência, lembrando que ela é mais poderosa do que a média de 20 períodos e ela também ao se aproximar tende a repelir e quando está trabalhando muito longe ele tende a se aproximar. E como que nós iremos? Vamos ver também no gráfico aqui funcionando mais uma vez, a gente vai colocar ela aqui, média móvel, o mesmo, vem indicadores, mais indicadores, média móvel, a gente insere ela aqui no gráfico, 200 períodos, ok, veio. Eu, Eduardo, particularmente utilizo ela com a cor vermelha, também um pouquinho mais grossa. Então a gente vê, comparado com a média de 20 períodos, ela tem essa diferença, tá? O preço testa a média de 20, testa a média de 20, fica longe da média de 20, mas a de 200 períodos é raro chegar próximo dela, ela não é aquela média a qual o preço testa ela sempre. Então a gente vê que a melhor oportunidade que nós tivemos quando a gente volta no gráfico foi, por exemplo, aqui em Vila, quando ela estava nessas regiões na casa do 27, ela encostou aqui em 2020, bem no início da pandemia, quando o mercado veio, caiu, e a responsável aqui por ter freado todo esse movimento de queda onde ela para e volta a subir foi justamente a média de 200 períodos. Então no meio da pandemia, a gente estava ali com o mercado caindo forte, dia após dia, semana após semana, e sempre surgiu aquela dúvida, no meio dos investidores, nós traders também, até onde será que vai essa queda? Será que vai cair muito mais? Tem níveis de suporte acontecendo, mas a gente encontra aqui a média de 200 períodos. Então quando ele chegou próximo dessas regiões, a gente já conseguia ali imaginar um pouquinho, pode ser esse ponto então, onde o mercado vai parar de cair e voltar a subir novamente. Dito e feito, encosta exatamente. E se a gente volta para a gente ver o quão raro é, ela encostar, a última vez tinha sido em 2016. Então nós ficamos 2017, 100, 2018, 2019, só foi testar essa média novamente em 2020. Agora nós já passamos 2021, não encostou, 2022 também não, e agora em 2023, depois de três anos quase ali, da última vez que ela veio testar essa média, a gente está com o preço aqui novamente, com ela trabalhando. Então quando temos as duas médias, tanto a de 20 períodos, quanto a de 20 períodos e a de 200 períodos, agora a gente tem mais uma ainda funcionalidade. Então ambas as médias aqui, elas servem para a gente como suporte e resistência, ou seja, boas regiões para pensarmos em tomadas de decisões, e ainda existe quando nós unimos essas duas médias. Que é o quê? Essas médias, elas, assim como o preço, não tende a ficar próximo delas durante muito tempo, aqui o que acontece, é que essas duas, quando elas estão trabalhando, média de 20 períodos e a média aqui, 200 períodos. Quando elas estão próximas uma da outra, normalmente o mercado nos mostra que poderemos ter movimentos mais explosivos, tanto para cima, quanto para baixo. E quando essas médias, elas começam a se afastar demais uma da outra, provavelmente, começa a chegar próximo do ponto onde o mercado vai voltar a retrair de novo. Então quando a gente fala, basicamente elas se afastam, juntam, se afastam, juntam de novo, se afastam e juntam. E assim é o movimento do mercado, até o ponto em que essas médias se cruzam, e aí sim começa o movimento contrário para a parte de baixo. do ponto em que o mercado vai voltar a retrair de novo. do ponto em que o mercado vai voltar a retrair de novo. E aí do ponto em que o mercado vai voltar a retrair de novo. E aí do ponto em que o mercado vai voltar a retrair de novo. E aí do ponto em que o mercado vai voltar a retrair de novo. do ponto em que o mercado vai voltar a retrair de novo. E aí E aí